Ressurreição Ressurreição? Ressurreição? Mas é uma palavra mais difícil Lázaro tem uma coisa de vontade de viver Só que não há sentido ainda Eu acho que eu sei o que é isso Lázaro ressuscitou Tem, alguns mestres dizem que Lázaro apenas reviveram Mas Jesus Cristo foi o único que ressuscitou Ou se ressuscita, vence a morte E foi exatamente isso que aconteceu Ah, agora eu entendi de verdade Mas, por que as pessoas comprem o homem de chocolate na Páscoa? Veja Isso é só uma tradição Mas eu gosto dela Mas me faz lembrar que a vida pode ser bem mais doce Foi me diga essa tradição